Mais visibilidade e segurança nas rodovias. Foi esse o objetivo da nova lei que determina o uso de faróis baixos durante o dia. Principalmente em rodovias de pistas simples, onde o veículo pode ser visualizado, pelo sentido contrário, a aproximadamente 3 quilômetros. Então isso daí evita muito as colisões transversais, colisões frontais. De uma forma geral, aumenta a visibilidade e a atenção do condutor perante os outros veículos. No início da manhã e no fim da tarde, períodos em que a luminosidade é menor, acender os faróis pode garantir uma viagem mais tranquila. Nesses períodos do dia, a luminosidade natural é diminuída, obviamente. E isso daí favorece aos acidentes, tendo em vista que muitos condutores, durante as entrevistas em acidentes ocorridos, alegam não terem visto o outro veículo envolvido no acidente. E temos experiências de outros países, né, que após a sua implementação, tiveram significativa redução dos acidentes. A lei, publicada no Diário Oficial no fim de maio, teve um período de adaptação que terminou nesta quinta-feira. A partir de agora, quem pegar a estrada com o farol apagado, vai ser punido. O condutor que for flagrado não obedecendo a lei, ele poderá sofrer uma sanção de uma autuação, né, que de R$ 85,00 aproximadamente, e a perda de quatro pontos na CNH. A questão da autuação, ela é o de menos, quando o que mais importa para nós é a segurança viária, e a proteção das pessoas, e que todos cheguem ao seu destino com segurança. Apesar de a lei ter o objetivo de aumentar a segurança nas rodovias, a mudança tem despertado algumas dúvidas nos motoristas. E nós viemos ao Senai, em Bauru, para esclarecê-las. A primeira delas é que andar com os faróis baixos ligados durante o dia aumentaria o desgaste do sistema elétrico, principalmente da bateria do veículo, o que não é verdade. Em relação à parte elétrica do veículo, ele já é projetado para suprir todo o sistema elétrico do veículo, de forma que todos estejam ligados. O sistema de ar-condicionado, o sistema de áudio, que seria o rádio do veículo, e toda a iluminação. Então ele é projetado para suprir todo esse conjunto ligado. O único problema seria esquecer de desligar os faróis ao parar o carro, o que descarregaria a bateria. Por isso é preciso se adaptar ao novo hábito. O carro em movimento tem um componente chamado alternador, que vai gerar energia para recarregar a bateria. Só temos que tomar um cuidado, que seria no caso do veículo desligado. Então temos que redobrar a tensão no caso do veículo desligado, para não ocasionar a perda de carga da bateria. Uma segunda dúvida seria sobre o aumento no desgaste das lâmpadas, que tem a durabilidade calculada em horas. Uma lâmpada comum tem vida útil de 220 horas em média. Já uma lâmpada de xenon, que vem sendo usada por algumas montadoras, tem duração de 1.500 horas. Desses dois tipos, a manutenção mais cara é a da xenon. Ainda assim, os gastos são pequenos, perto da possibilidade de uma viagem sem acidentes. Então o motorista que tiver uma lâmpada comum no carro não vai ter tanto prejuízo assim? Não, não terá tanto prejuízo. Ais do busto. Ais do busto. Ais do busto. Ais do busto.